Por que diabéticos e hipertensos têm mais risco de adquirir a doença do Covid-19? Basicamente porque os diabéticos, eles se incluem no grupo de risco por já terem o aumento da glicose no sangue e esse aumento da glicose, ela favorece o aparecimento de inflamações no geral. Inflamações nos vasos são as inflamações vasculares e principalmente inflamações nos órgãos-alvo que já são atingidos pela diabetes. Então normalmente a pessoa diabética ou o paciente diabético, ele já vai ter a imunidade comprometida. Então pegando um vírus novo, um vírus tão agressivo no sistema respiratório, ele com certeza pode desenvolver uma forma mais grave da doença. Então basicamente é por esse motivo. Já os hipertensos, seguindo o mesmo raciocínio de ser grupo de risco para desenvolver a doença, eles têm também uma facilidade de desenvolver complicações cardíacas. Então o vírus, após algumas pesquisas recentes, mostrou-se que ele tem uma facilidade de causar inflamação do miocárdio, que é o músculo cardíaco. Então por esse motivo os hipertensos também se incluem nos grupos de risco para adquirir covid-19. E eles devem de preferência ficar em isolamento.